Vamos prestar atenção, isso aqui é uma semana de uso, estava com o C3, só que eu tomei essa chuva de ontem, eu andei nesse chuvão forte que começou cedo, então vamos falar assim, mais da semana que a gente pegou cidade de terra, também, então assim, aí se acumula aqui em cima dele, mas o C3 já saiu, então quando a gente passa a querosene, pode reparar que a corrente começa a brilhar, e esses roletezinhos aqui talvez no vídeo não dá para ver, mas eles ficam rodando, eles tem que rodar o roletezinho interno, aí o pessoal fala, mas isso aqui é moagem, não é moagem, isso aqui é questão de você cuidar da relação, a gente tem que fazer essa limpeza daqui da parte de cima, depois a gente pega o pincel, faz a parte interna, tanto também a gente tem que pegar a coroça e dar um trato nela, só cuidado para não pegar o pincel e enroscar lá no rolamento, porque o querosene ele arranca a graxa, ali está perigoso, aí depois não é bom, mas a corrente, e quanto mais você vai mexendo a corrente, você vai escutando o barulho de terra moendo, talvez no microfone não pegue, o barulho de terra moendo, e esse aqui está preso, aqui olha, agora ele rodou, é bom dar esse detalhe, porque assim, a corrente da minha moto, ela precocemente se desgastou, até por falta de uma higienização bem feita, quanto que rodou? Rodou 10 mil, 10 mil, ou seja, a corrente é para rodar uns 20, em tese sim, né? 20, essa passa 520, essa aqui é 520, certo? A Transalp ela usa 525, ela é um pouquinho, o elo é um pouquinho maior, dá uma diferença praticamente de meio dedo, na 530 da Royal Enfio do Bruno, por exemplo, vai dar quase um dedo a diferença, né? É para um torque a mais, né? Dá para ter noção que o torque da moto não é brinquedo, aqui é outro elo preso, olha, outro roletizinho, tá vendo? Isso aqui chama limpeza técnica, isso aqui lava jato não faz não, gente, isso aqui é só o proprietário que faz mesmo, ninguém vai pegar minha loja, vai fazer isso aqui, nem o concessionário não vira não. Então assim, gente, é aquela coisa que a gente não faz, mas é uma hora que você perde do seu tempo fazendo, não é nada perto de tanto tempo que a gente fica na frente da TV, no zap zap da vida, no celular, então assim, é um negocinho que a gente faz, uma medida que, eu não vou fazer na minha hoje, porque eu acabei de trocar, ela está limpinha, está prata, né? Zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Mas é uma coisinha que você faz aí, ó, gasta pouco produto, é um querosene da vida que você compra, limpa, então você que está aí, ó, em casa recluso por conta do Corona, é um negócio de fazer, né? Limpar uma correntinha, dar um tratinho, você não precisa de mecânico para fazer isso, é uma coisa que você mesmo faz. Qualquer pessoa faz. Um pincelzinho de pintura, simples, né? Sim, se comprar muito largo, dependendo da moto, fica ruim de você poder ter acesso, né? Então, é bom você ter duas medidas, por exemplo, esse aqui é de duas polegadas, esse aqui é de 1,5. Eu passei o querosene na parte superior, agora eu vou passar na onde a coroa do pinhão trabalha. Olha lá, vamos ficar prata, criança, ó. Interessante, é bom fazer isso num lugar que é cimento, até, porque se quiser, tem de casa no piso. A mulher vai matar, né? A patroa vai te dar uma pancada, viu? Até assim, esse vídeo parece uma coisa besta, né? É. Mas, cara, faz toda a diferença aí na preservação da relação, né? Repare que bem onde fica o elo da coroa, olha só como é que fica a prata. Vai brilhando a coroa. Agora, depois de passar o querosene, e a gente dá um cuidado aqui nos roletes da corrente, a gente vai passar agora uma água, água corrente. Como a gente tá aqui no sábado fazendo isso, tá tão forte a água, por conta que o pessoal não tá nem usando pra lavar a calçada, pra você ver o nível que as pessoas estão, né? Então, realmente, dentro de casa mesmo, a gente tá limpando aqui, e a água tá super forte, não é o padrão da água aqui que a gente costuma mexer aqui em Cuiabá. Então, eu vou afastar um pouco, pro Célio poder mostrar pra vocês, pra não espirrar na cama. Olha lá. A quantidade de sujeira que remove é impressionante. A gente tá falando de uma corrente que foi higienizada no sábado passado. Então, se a gente bateu a água, a gente avaliou que um trecho da corrente ainda tá duro, né? Então, a gente vai repetir o processo novamente, pra passar a quilosene, só nesse trechinho aqui a gente percebeu que ainda não ficou legal. Vai repetir, até a gente, de fato, destravar aí, né? Liberar a corrente. Então, isso é uma coisa que se você faz toda semana, faz metodicamente toda semana, a outra semana vai dar menos trabalho, né? E a única preocupação que a gente tem aqui, é só não deixar o quilosene cair no rolamento, né? Que aí ele acaba... Pode pegar o pincel aqui, e fazer assim, estragando aí a lubrificação que a gente faz no eixo. Você pode pegar o pincel assim, entranha ele certinho aqui, ó. Pra lavar essa parte interna aqui, ó. Vocês podem ver que ele fica bem frio, né? Até pode, desde que você não deixe cair o quilosene no rolamento. Processo. Vamos passar a água, não estranhe aí a pressão aqui da mangueira, porque ninguém tá lavando calçada, tem que enrabar. Então, a pressão da água agora tá super forte, mas não é o comum aqui, que a gente... Fuma na passada não tava assim. Aí o cérebro tá de novo, ó. Aplicou o quilosene naquele trecho, eu não vou aproximar muito, mas... é... sujeira tá caindo. A água nós estamos secando. A corrente, então é assim, o cérebro tá aí fazendo todo um detalhe de limpeza, que é como se fosse uma limpeza técnica, né? Então tá... dentinho por dentinho da coroa, ele tá passando pano, pra remover aí alguma sujidade que permaneceu, né? Então tá secando a corrente, pra aplicar o... depois o lubrificante, né? Seca a corrente. Então se secando. Então isso aqui é uma tarefa assim, ó. Você faz uma hora pra fazer, tá, gente? Ele é bom se tiver aquela maquinha de spray de ar, né? Porque você remove 100% a água, né? No pano, ele não vai entrar lá. Se você for um cara já que tem uma oficina um pouco mais completa na tua casa, se tiver aí um compressorzinho de ar, você pode bater... Excelente! Bater na corrente, ó. Vai ficar seco, 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 ó. Ele tá batendo ali na corrente pra cair o... O excesso de água. O excesso de água. Mas olha, ele tá movendo aqui a... A roda traseira, você não sente mais nem aquele... Não, acabou. Crec, 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 que tava fazendo que era areia aí no meio da... Perfeito! É justamente esse excesso de sujeira que vai desgastando a tua relação, né? É igual a relação com a esposa, né? A gente... Ui! O que limpa a relação é o diálogo, né? É a limpeza que você faz, ó. Bate um papo, conversa o que você tem que conversar com a tua mulher, ó. É a mesma coisa que você faz aí a limpeza da relação, né? Você preserva a tua relação mais tempo, né? Então aquilo... Por exemplo, se ela secar, ela enferrujar, fica tranquilo, né? Pode deixar ela enferrujar. Se quiser fazer o processo no outro dia de passar o C3, o C4... É, não tem problema. Se você quiser fazer depois, deixar ela secando bem... Olha, não vou sair com a moto no sábado, pode deixar ela secando aí no domingão, você faz. Então, assim, é igual o diálogo de relacionamento com a tua mulher. Não tem que também ter pressa de acabar logo a conversa, né? Não precisa. Não conversa com a tua mulher, né? Olha os valetezinhos, ó. Olha lá. Tudo... Olha que beleza. Fica tudo... Tudo soltinho, ó. Tudo soltinho. Vou aproximar a câmera e ele vai mover o rolete, ó. Vai, move aí. Olha lá, ó. Olha que beleza, ó. Vai que roda. Aí. É isso que você tem que fazer. É, rapaz. Zero. Assim como a comunicação... de relacionamento é bom, né? Olha aí, sim. Preserva, olha só. Você vê assim, tudo limpinho. Uma beleza. Um saquinho, ó. Plástico. Simples do mercado. Você vai colocar banana, esses negócios, ó. Saquinho normal. Põe a mão aqui dentro, certo? Faz o trabalho. Por quê? Na sacolinha, você coloca a mão pra lá, pra não deixar o produto espirrar na roda. Suja tudo da moto. Suja o ar. Então, tipo, pra evitar de sujar ar, esses trem, você pega aqui assim, ó. E outro. O produto vai cair um pouco aqui na sacola. Da sacola, depois você pega a mão aqui assim, ó. Você pode fazer assim, ó. Então, não tem aquele problema. Então, vocês vão ver aqui, ó. Tá aqui o menino, ó. Esse é pra moto fora de estrada. Tá vendo? Olha lá, como é que fica. Então, eu pego esse resto aqui, ó. Sobra. Pego na corrente, ó. Passo na corrente. Lógico que não vai ficar 100%, né? Mas tira aquele excesso, porque nós temos que passar pro outro lado. Pega outra bandinha, separa outro pouco, ó. Vamos lá, de novo. Então, esse é um. Pega o resto aqui. É um serviço assim que você não precisa pagar ninguém pra fazer. Então, você mesmo faz. Diferenciado. Faz do jeito correto. Do jeito que você gosta. E você deixa aí depois a sua relação. Ó, que belezinha. Verdinha. Verdinha. Ó, que beleza. Não sabendo se tá pra ver na tela certinho aí, mas observe que é verde, ó. Tá verdinha. Ele é um chicletinho que fica na corrente. Isso aí, ó. Olha que bonito. Aí terminou. Não precisa botar a mão, ó. Só pega aqui assim, ó. Fecha a mão aqui assim, ó. Virou lá de cá, pronto. É, se tu tá com medo de sujar a mãozinha... Você nem suja. É feito. Se tu é aquele cara Nutella, ou não quer sujar a mão que tu acabou de cortar a unha e limpo... É, se tu é que cai, pai, para, pai. Né? Tá aí, ó. Muito bem. Tá aí a limpezinha da relação. O negócio tá em dia. E é só rodar depois... Observa que não espirra no pneu de jeito nenhum, tá vendo? Então, a sacola é pra isso. É só rodar depois que a gente passar essa questão aí do coronavírus, hein, gente, cara. Nesse momento aí, todo cuidado é pouco. Cuidar aí das famílias, nossos entes, pra gente não ter problema depois. Valeu, gente. Muito obrigado. E isso é tudo, PPPP, pessoal. PPPP. 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 Obrigado.